Diga e descobre que suposto suspeito divulgado como acusado de matar cliente em bar, não tem envolvimento com crime em Teresina. Detalhes da reportagem de Micaela Ramos, do microfone poderoso da grandona da comunicação. Mica, se põe no brilho. A reviravolta no caso do homicídio da vítima Francisco da Costa Oliveira aconteceu nesta terça-feira. Preliminarmente, os policiais militares encontraram uma identidade no local do crime que pertenceria ao suspeito de cometer o assassinato. Mas as investigações do DHPP apontaram a autoria do crime para outro suspeito. O indivíduo que matou já está identificado, que é o proprietário lá desse bar, conhecido como Ceará, já está devidamente identificado. Os policiais estão fazendo diligência, já entrevistaram pessoas. O delegado de Vanilse já começou a oitiva. E ele será localizado e preso nas próximas horas. Há informação também de entrevista de pessoas, que eles tiveram uma discussão, foram até as vias. De fato, porque o dono do bar solicitava que a vítima pagasse uma dívida, me parece que de 10 reais. Mas a vítima dizia que só tinha 2 reais no momento. E aí começaram uma discussão, onde a vítima tinha dado um soco na pessoa do suposto autor do crime, que sacou de uma arma e efetou o disparo de arma de fogo, acertando a vítima à altura do pescoço, que vê a óbito no local. O que a gente pode falar dessa vítima, delegado, da vida pregressa dela? Olha, a gente pode falar que é uma vítima que foi morta numa ação desproporcional, que o indivíduo matou efetuando arma de fogo. A vítima foi uma vítima de um crime adiundo do indivíduo. Agora nós estamos atrás do criminoso, do autor do crime, que numa ação desproporcional, a vítima, inclusive sem chance de defesa, efetuou o disparo e matou. A vítima ali naquele local. A qualquer momento, o acusado de cometer o assassinato pode ser preso. É, meu irmão, vai ser achado sim, porque o cão, ele só dá motivação para você fazer o erro. E na hora de você ter o escape, ele não lhe dá, não está nem aí com você. Ele é seu inimigo também, inimigo de sua alma, de nossas almas. A palavra de Deus diz que ele, em nós está a trindade santa habitando em nós que cremos. E o bicho vai ficar ao derredor, lá por longe, arrudeando, esperando uma falha, sua e minha. Então a gente na vida, a gente tem que pedir a guarda de Deus. Outra coisa, o dono do bar aí estava suspeito, agora a polícia tirou a suspeita dele, colocou para esse rapaz. E vamos aguardar o desenrolar, o andar da carruagem, meu pai, minha mãe, agora vamos antes ter um tempo.